Ontem, era já bem de tardezinha, quando eu, não tendo nada para fazer de imediato, encostei-me na janela do meu quarto e fiquei a olhar o movimento contínuo de pessoas e carros que passavam de um lado e do outro da rua, buscando algo de novo no cotidiano das pessoas. Notei que havia ali muita coisa para ser avaliada. Comecei por julgar o quanto somos diferentes uns dos outros. Diferenciamos-nos pela cor, pela aparência, pela idade, pela responsabilidade, pelo caráter, pela posição social, pelo nível intelectual, pela profissão e, enfim, por tudo aquilo que promove os relevos e os desníveis, anulando toda e qualquer simetria. Meu senso crítico, aos poucos, foi sendo ativado. Sonhares, andares, falares, várias vidas fazendo uso de uma mesma rua. Vi que olhares se entrelaçavam, que mentes se compenetravam, que tensões eram embutidas em corpos ambulantes. Vi tanta coisa e a tudo dei enorme atenção. Não seguiam pelo mesmo caminho, de fato, mas andavam pela mesma rua, sem dúvida. Num instante, voltei os meus olhos a um velho mendigo que caminhava lentamente, todo pendente, quase caindo por sobre os próprios pés. O peso do corpo já devia estar mesmo desproporcional à resistência das pernas. Assim, num abrir e fechar de olhos, ali estava eu, me emocionando. Que inânime criatura! Suspirei, quase que ausente do mundo. Todo trêmulo, todo pálido, a sujeira o cobria da cabeça aos pés. Logo, parecendo estar mais cansado e mesmo ter desistido da longa jornada, O pobre velho sentou-se. Devia estar faminto. A fome estava estampada em sua face, enrugada e suja. Trazia ele nas mãos uma porção de sacos, sujos também e velhos também. Com o transcorrer do tempo, já acomodado e indiferente ao movimento ruidoso que o rodeava, O mendigo enfiou suas mãos trêmulas dentro de um dos sacos, com o intuito aparente de retirar algo para comer. No entanto, os seus cuidados e a sua fascinação me fizeram pensar que havia ali um tesouro valiosíssimo. Entretanto, o que vi me surpreendeu enormemente. O exausto caminhante trazia consigo um pequeno filhote de cão, Uma miniatura deste que é, sem dúvida alguma, o melhor amigo do homem. O cãozinho estava ainda com os olhos semi-fechados. Fiquei reticente. Como poderia aquele desmamado sobreviver, levando a vida como bagagem de um velho desafortunado Que vive atolado nas lamas sujas e pegajosas da penúria? A resposta eu não quis formular para não ativar ainda mais o meu desgosto. Contudo, num instante, a surpresa maior sobreveio. Aquele ancião, altamente senciente, virou um dos sacos de boca para baixo E despejou uma verdadeira ninhada de cães. Três outros cãezinhos e mais a cadela mãe. Quão impressionante! Estavam todos ali, prostrados por sobre o chão, juntamente com o mendigo, Alheios aos movimentos das pessoas que passavam na rua. Daqueles que tanto conturbavam os arredores. Aquilo me foi extasiante. Que cena! Um mendigo, um monte de farrapos e uma ninhada de cães. Uma imagem pitoresca, distante de mim, mas ao alcance dos meus olhos. Os animaizinhos eram encantadores, mesmo estando escaveirados, cruelmente definhados pela fome. E buscavam, com tamanha avidez, as tetas tão murchas daquela tão magra cadela. Por certo, mordiam só carne, sem jamais sugar qualquer leite. Que dó! Viventes, sem as essências que satisfaçam as necessidades básicas da vida. E o velho mendigo? Ora, aquele decrépito homem transmitiu uma bondade e uma placidez inenarráveis. Foi observando, detalhadamente, que avaliei o atual valor da decrepitude em nosso país. Já se passava um longo tempo, o sol começava a se pôr. A obscuridade foi jogando o seu manto por sobre a claridade, que aos poucos fugia. Assim, fitei novamente aquelas criaturas castigadas e perdidas no mundo. A claridade já tinha ido quase toda embora, mas pude notar, mesmo com a imagem embossada, que eles estavam se alimentando. O que estariam comendo? Mil coisas me vieram à cabeça. Frutas e legumes podres, alimentos limpos, alimentos sujos, alimentos cozidos, alimentos crus, não pude me responder. Mas talvez, o que mais releva em tudo isso, é que ali havia seis seres vivos, comendo da mesma comida e dividindo o mesmo espaço. Ainda assim, haveria alguma injustiça? É certo que sim. Há um fundo espesso de injustiça em ocorrências dessa estirpe. Porém, por não ser eu o promotor da natureza e do mundo, apenas registrei em minha consciência esse triste acontecido. Vejam vocês tudo e façam o que for possível, mesmo que o possível seja somente narrar uma história tal como ou similar a esta. Mas não esqueçam de, no final, desejarem aos velhos e aos cães uma vida melhor e um destino mais feliz. Mas não esqueçam de, no final, desejarem aos velhos e aos cães uma vida melhor e um destino mais feliz.